Como é que é pessoal? Mais uma vez aqui no TVKB e hoje temos o prazer de ter aqui a Joaninha, Joana Alves, para quem não conhece, mas já já ela vai se apresentar. Antes de mais da Joana se apresentar quero agradecer mais uma vez ao pessoal por ter partilhado este projeto e ter ajudado este projeto a crescer e as 207 ou 208 subscrições que o canal já tem. Portanto, Joaninha, podes fazer uma apresentação tua? Ok, então eu sou a Joana, tenho 20 anos, agora fazer as contas estava difícil. Já lá vai, já lá vai. Pronto, já competi Muay Thai kickboxing há mais ou menos 5 anos, 5 ou 6 anos, vá. Pronto, e já fizemos umas coisas engraçadas pelo meio, eu e o Bernardo e mais quem treinava lá no ginásio. E pronto, não sei. Essa primeira pergunta já ia te fazer, que era há quanto tempo estás nisto? Já estás há 5 ou 6 anos, não é? Sim. Digo já que com o pouco tempo que tens, já conquistaste mais do que se calhar eu com 5 anos disto conquistei. 5 anos é uma carreira muito curta para conseguir, deixa-me só aqui baixar as notificações, se não estou sempre aqui a ouvir as notificações do telemóvel. E já está aí, assim também consigo ver os comentários. Mas como eu te estava a dizer, 5 anos nisto, o que é que tu já conseguiste ganhar? Já sei que há para aí uma porrada de medalhas. Então pronto, os campeonatos nacionais e regionais, dois campeonatos da Europa em Muay Thai e dois campeonatos do mundo, também Muay Thai. E depois no final, já foi em 2019, no início de 2019, foi um título em classe B, um título nacional. Pronto, acho que é assim. Deve ser, 5 ou 6, já tens uma medalha para cada ano. Sim, praticamente, sim. Já tens uma medalha para cada ano. Juaninha, diz-me uma coisa. O que é que representa o kickbox para ti, ou o Muay Thai? A tua vertente é Muay Thai, certo? Sim, é assim. Com o Bernardo, quando nós treinávamos, cá em Portugal é muito difícil termos só combates de Muay Thai. Sim, sim, sim. Portanto, quando treinava com ele, nós fazíamos um bocadinho de tudo. Se fosse para combater a Muay Thai, era um treino um bocadinho mais específico. Se fosse em kickboxing, pronto, já era uma coisa mais rápida, mais de kickboxing, mais entrarem e saírem, mas pronto, sim. Não sei, eu estou ali no meio, não vejo muito. Pronto, és uma multifunção, é como eu. Exato. Eu também era para o canal de kickboxing, mas eu fazia box, fazia Thai, se valer eu calçava as sapatilhas, eu queria andar lá para o resto. E o que é que representa este desporto para ti e se mudou alguma coisa em ti? A nível pessoal, profissionalidade, o que é que trouxe para ti e o que é que representa este desporto para ti? Ok. Então, queria só dar aqui um background antes de começar a dizer que eu, antes de ir para o Muay Thai, já praticava desporto federado. Portanto, eu pratiquei natação durante sete anos e, portanto, sempre fui muito focada naquilo que queria. E sempre tive aquela noção de que, ok, tenho que estudar, porque sempre foi incutido que tens que ter boas notas se queres continuar no desporto. E, portanto, a organização era diferente do que os meus colegas. E, com o Muay Thai, isso continuou, não foi? Eu tinha que continuar a ter boas notas, mesmo indo ao campeonato do mundo ou da Europa. Sim, sim, sim. As boas notas tinham sempre que continuar, pronto. E, antes de tu dizeres o que representa para ti, e se mudou alguma coisa em ti, eu vou-te dizer, tu fazeres desporto na canção e fazeis a tradição para o Muay Thai, isso foi uma majolia para ti, porque eu vou-te explicar. A mim aconteceu a mesma coisa enquanto miúdo. Eu andei no afetismo, enquanto miúdo, e o que isso me trouxe uma bagagem a nível físico. Sim. Trouxe-me uma bagagem que, quando eu cheguei ao kickbox, a minha evolução, tenho a certeza absoluta, que se criou mais, foi mais rápida e eu me dei mais furtos num curto espaço de tempo por causa disso. Porque eu trouxe uma bagagem de operatismo já em termos de condição física e de regrado, se és regrado a tu dispor, como tu estás a dizer. E, infelizmente, estudos não, porque somos de épocas diferentes e eu vinha de uma família humilde e não é que eu não pudesse continuar os estudos, mas ali havia aquela coisa do, antigamente, a gente queria ir trabalhar para poder comprar uns ténis, porque o outro, o amigo, era diferente. Sim, sim. Não tínhamos, e acho que faz muito bem. E, então, eu acho que a natação fez com que o processo já é uma boa bagagem para o Muay Thai. E, agora sim, podes responder o que ele representa para ti, o que mudou em ti, ou se mudou alguma coisa. Ok. Então, espírito de sacrifício, não é? Isso, pronto, acaba aquele lema de sangue, sor e lágrimas. Estava sempre lá. Pronto, a organização do tempo também, como eu já tinha dito, mas isso, pronto. Ensinou-me também a cumprir com que nós, portanto, nós prometemos fazer isto, temos que fazer isto. Mesmo nas pesagens, prometemos dar este peso, é este peso que temos que dar, portanto. A cumprir com o que dizemos que vamos fazer, também, acho que aí nessa parte também foi importante. E, pronto, acho que me ajudou, se calhar, a ser, não sei, a passar, a não desistir quando algo corre mal. Por exemplo, a preservarança, pronto, continuar sempre a trabalhar. Pronto, acho que foi assim mais nesse sentido. Mas acho que o desporto, no geral, também traz muito estes valores, não sei o que é próximo. Exatamente. É normal que a gente aqui fale mais na nossa vertente. É egoísmo no bom sentido, porque é isto, eu falo por mim, eu amo isto. Eu amo isto loucamente, isto é o amor da minha vida. E, quando tu disseste que falaste aí uma parte que o aprenderes a ter espírito de sacrifício, e isso ajuda, se calhar até hoje em dia, nos ajuda, quando nós ao criarmos isso, a enfrentar os problemas com muito mais facilidade. Banalizamos mais os problemas e, calma, resolve-se. Sim, exato. Eu já passei por isto, já fiz um combate, isto não é nada. Claro. Mas pode-lhe para saber. Às vezes dói mais uma palavra com o soco, é uma verdade. É verdade, também é verdade. Às vezes dói mais uma palavra com o soco. Joaninha, o que achas que está bem neste esporte? Em termos de federação? Tudo no geral. Então, eu acho que, eu senti, pelo menos eu senti isso, que nos últimos anos, desde que eu comecei, também não foi assim há tanto tempo até agora, que temos vindo a ter mais pessoas a praticar, principalmente mulheres. Portanto, acho que nesse sentido, tem vindo a melhorar. Se calhar porque também temos mais mulheres portuguesas a competir lá fora e a ter bons resultados. Se calhar também, pronto, temos uma maior motivação por parte das outras pessoas. Não me lembro assim de mais nada. Porque eu também, para ser sincera, também me afastei um bocadinho, quando parei de competir, afastei um bocadinho da federação e do que é que se passava neste mundo. Sim, e eu acho que, como tu, todos os atletas, jovens atletas, não têm que entrar nessas guerras. Porque são burocracias que, acho que não faz parte de vocês porem esses problemas na vossa cabeça e ocuparem a vossa cabeça com isso. Vocês têm que se focar no que é mais importante para vocês. E eu acho que, infelizmente, há atletas que envolvem os atletas, há treinadores e adultos. Sim. Quando digo adultos, não de idade, mas adultos neste esporte, que envolvem os atletas nisto, que eu acho que é um enreferimento. Porque, e se tu passaste no kickbox e no Itai fizeste o teu trajeto com o Bernardo, sem que te envolvesses nessas burocracias, eu acho que foi muito bem feito, porque acho que não se decida a vocês. Seguimos a nós, mais bem, nos traves o caminho a seguir, ou aconselhar a seguir esse caminho, isto, palavras da Dina, na entrevista da Dina, os vossos sonhos são vocês que têm que sonhar, não somos nós. Nós, entre aspas, não é os treinadores que têm que sonhar os nossos sonhos, vocês têm que crer. E nisso eu acho que fizeste muito bem em não pôr nessas burocracias. Mas eu quando digo o que é que achas que está bem, eu digo desde o teu ginásio, desde o treino, desde os teus companheiros, desde o teu treinador, desde o feedback das pessoas, até chegares ao topo. O que é que achas que foi um tempo bom, que foi bom para ti? Ou mesmo o apoio das organizações que deveriam apoiar, se estiveram lá quando foi possível? Ok. Então, eu acho que em termos do apoio da Federação, acho que, pelo menos para mim, acho que nunca foi, pelo menos na parte das competições, nunca achei que não tivesse faltado nada. Achei sempre que eles estiveram lá e tiveram a apoiar. Se calhar depois ter um bocadinho mais críticas na parte depois de passar naquela passagem para a faculdade. Mas pronto. Isso é outra coisa que acabamos lá a chegar. Exato. Pronto, acho que também durante os treinos, eu e o Bernardo sempre tivemos uma relação muito boa. acho que ele é mesmo muito bom treinador e conseguimos... Às vezes há treinadores que a gente... Eu sinto que às vezes não dá para encaixar. Há atletas que são mais bons. Pronto, e nesse sentido acho que não tenho nada a apontar. Sempre gostei muito da forma, da paixão que ele tinha e que ele tem pelo desporto, por este desporto em particular. E também é uma coisa que lhe dá muito. Acho que nunca lhe disse, mas é a parte dele conseguir perceber qual é a estratégia melhor para ganhar um combate, por exemplo. Imaginemos que eu comece um combate e aquela estratégia não está a resultar. Ele diz-me, olha, tens de fazer isto, isto e isto se queres ganhar. Pronto, e gabo muito-lhe isso. Porque ele faz isso em muitos combates, mesmo na altura das galas, quando íamos ver galas e assim. Ele olhava para o combate e dizia, olha, se ele não fizer isto, isto e isto, não vai ganhar. E era verdade. Sabes que a gente falámos disto na entrevista que eu tive com ele, nós falámos nisso. Sim, eu vi, eu vi. Exato, e ele disse-me que a capacidade que tu tens, mesmo que às vezes o Bernardo não consiga ter essa visão rapidamente, tu próprio consegues desenvolver isso sozinha e mudar de estratégia e conseguires arranjar outras ferramentas em cima do rinho, porque aquilo é uma fração de segundos. Sempre. E teres essa capacidade, e isso é muito importante. Eu acho que é muito importante. Sim, sim. Isto é um jogo. Sim, e lembro-me, por acaso, do que ele falou, daquele combate com a israelita, que foi no campeonato do mundo. Eu lembro-me que, pá, aquele início, normalmente os meus primeiros, o primeiro round de um combate, eu sou sempre um bocadinho mais lenta, para ajudar o adversário, ver o que é que vou fazer. E pronto, e por acaso, naquele combate, a israelita estava um bocadinho mais confiante que eu. É pá, mas depois, no segundo round, sabes que aquela coisa de... Comecei a ver sangue no meu nariz, e pensei, não, isto não pode acontecer. E deu-me aquele clique, não. Não posso admitir isto. E pronto, foi isso também. Sabes porquê que eu escrevi A Princesa que se Transforma? É mesmo por causa disso. É porque assim, é assim, Janinha. Tu tens duas... Tu tens aqui dois lados. O primeiro é que, ao subir-se para o rindo, ou antes do combate, as adversárias olham para ti e dizem assim, coitadinha das jovens. Sim. A princesa, porcelana, que vai partir. E não lhes a mal a dizer isto, porque o cara não é assim. Só que ou depois tiram a trela à Joana, a Joana parece um tipo de bú, meu. Poxa. A minha tinha os teus combates, sinceramente. Tu mordes. Joana, tu mordes. Poxa. É um problema à Joaninha. Agora estava a lembrar também, no ginásio, também aquela alcunha do... Não sei se sabias, mas a minha alcunha de ginásio, vai, e depois ficou para os combates também, que o Bernardo teve a ideia de meter nos calções de combate. É o terror da ajuda. E normalmente... E normalmente era por causa disso, porque o pessoal olhava para mim, e não dava nada em troca. E depois, quando começava a bater no sangue, eles ficavam muito assustados. Obrigado. Eu já, já para o fim, quer dizer, a meio carreira para a frente, já não sofria disso. Mas antes, eu também sofria disso, porque eu era muito franzido, muito sangue, muito lorinho, há um dia a jogar em um cartaz qualquer nas redes sociais. Eu era muito branquinho, muito magrinho, muito carinho. Olha, eu tenho uma recordação, num título ibérico que eu disputei aqui na Nava de Alvalade, já não existe, e a gente fomos buscar os espanhóis ao aeroporto, fomos jantar com eles, depois fomos jogar ao hotel, nós somos, os portugueses, somos simpáticos nessa esfera. Eu estava fazendo jantar com o espanhol, eu agora estou tão pintado, sem tatuagem, mas na altura não tinha nenhuma tatuagem. Cabelinho bem arranjadinho, não tinha um pelo de barba, assim, olhar, muito simpático, a falar com o meu espanhol de praia, o hombre, como é que é? Ah, bravo, não é? E o espanhol, careca, todo tatuado, todo, pá, cara de mal, ele olhava para mim, ria-se, e falava com os colegas lá, com os colegas, eu percebia, com o homem espanhol, é dozor, tipo, vou-te arrancar a cabeça, vou-te partir os dois braços, e eu, olha, a olhar para aquilo, e ria-me também, e ele, ria-me, mas, bem, eu ficava dois dias internado, ficou dois dias internado, é verdade, mas depois, uma coisa que é o fato, é uma surpresa que é o que tem, e me faz a surpresa, já digo, é verdade, sim, agora também estava a lembrar de uma coisa, que foi um combate, uma vez também, tinha, pá, uns 16 anos, e, pronto, e a rapariga com quem eu ia lutar, como não tinha, não há muitas pessoas em 48 quilos, muito menos em 45, pronto, e nesta altura foi em 48, só que a rapariga tinha já 18 anos, e, pá, eu chego à pesagem, pronto, assim, eu nunca estive muito nervosa, em termos de pesagens, porque o trabalho estava feito, o que estava feito, estava feito, pronto, não havia mais nada a fazer, pronto, e chego à pesagem, e ela é muito mais alta que eu, mas isso já era normal, e cheio de tatuagens, e não sei o quê, e o meu pai, depois, eu chego a casa e o meu pai, é pá, a Joana, se calhar, vai ser um bocado difícil, tem 18 anos, é maior que tudo, cheio de tatuagens, vai depois do combate, o combate nesse dia, pronto, no dia do combate, depois do combate, o meu pai disse, é pá, se calhar, pronto, não vamos ligar assim tanto às aparências, depois, se calhar, vai, estás a ver? Superaste, conseguiste superar o teu pai, diz-me uma coisa, Joaninha, e mal, achas que alguma coisa está mal? Que se devia, alguma coisa que tu achas que está mal, e que se cabimos de ser construtivos, sejamos mais unidos para melhorar? Alguma coisa que esteja menos bem, e que devêssemos melhorar? Ok, eu senti, e também, pronto, por causa da minha situação, depois de querer entrar para a faculdade, porque eu sempre tive muito gente na cabeça, que os estudos vinham primeiro, que o desporto, pronto, eu acho que a parte da transição, dos atletas, dos júniores para séniores, sabendo que, muitas das vezes, nem todos vão querer seguir o caminho, de ser campeões do mundo, ou pronto, ou qualquer coisa assim, e então, sinto que há, ali, falta ali qualquer coisa, para, ajudar na transição, ok, tu podes, na mesma, conseguir estudar, e treinar ao mesmo tempo, e eu senti muito, isso na pele, também, porque, senti que não havia, algum, exatamente, ou, imagina, há estatutos na faculdade, que te ajudam, olha, podes faltar a estas aulas, podes, podes ter acesso a outra época de exames, e pronto, senti um bocadinho de dificuldade nisso, e senti que teria que escolher, entre estar na faculdade, ou então, continuar a seguir o desporto, porque chega uma altura, que a carga horária, também vai subindo, à medida que tu vais subindo nível, e acho que isso é um tremendo erro, e acho que a federação, havia de ser um bocado mais sensível, nesse aspecto, porque eu concordo mesmo, que haja um plano B para a vida, um plano B, quando eu digo isto, que se transforma em um plano A, porquê? Porque, não quer dizer que antigamente, não se pudesse, mas, era um lugar mais difícil, até porque, as pessoas que, que procuravam este desporto, eram pessoas do bairro, que sabemos, mais humildes, hoje em dia, isto já está universal, baixa, média, alta classe, toda a gente pratica este desporto, e eu acho que havia de haver, um bocado mais sensibilidade, a esse aspecto, e até, também já tive aqui, uma entrevista com o Manuel Gomes, porque falámos sobre, o campeonato, que existe de universidades, e conjugar essas duas coisas, e eu acho que tem que haver, um apoio de vida, porque é assim, não podem exigir os jovens, que se foquem só no desporto, porque o desporto acaba, e depois, é de uma carcaça como eu, e depois a gente olha, faz qualquer coisa, não nos formarmos em nada, fazemos qualquer coisa, e eu acho que o fazes muito bem, que não, peço por favor, que não obdique-te o desporto, Joaninha, faz a tua pausa, treina, estuda, forma, arranja o teu plano A, mas pelo menos, não deixe isto, não desista, eu peço por favor, que não desista, e isso que passou pela tua cabeça, supera isso, e continua, porque eu tenho a certeza, que toda a gente que aqui está, toda a gente não vai querer, que a Joaninha desista, eu peço pessoalmente, não desistas, acho muito bem, a parte académica, é obrigatória, sim, para tu cresces como pessoa, pessoalmente, profissionalmente, tudo, em todos os aspectos, eu tenho pena, de não ter, e de seguir hoje em dia, com 42 anos, tenho pena, e acho que fazes muito bem, mas peço por favor, não desistas da luta, bom dia, Joaninha, vou-te fazer aqui uma pergunta, um bocado mais difícil, entro, tendo o ponto de vista, não é? Achas que esta saída da A, foi má? Esta saída? Da A, que se é expulso, porque está a ser expulso da A. É assim, como eu já te disse também, deixa-me só dizer, antes que não sabes, eu tenho para fazer esta pergunta a ti, porque tu és modelada na A. Não, eu sou da IFMA. Ah, é da IFMA? Sim. Então, e na A, que nunca competiste? Na A, que nunca cheguei a competir, porque os campeonatos, normalmente, eram sempre depois dos mundiais da IFMA, e pronto, e na altura, senti que, depois da competição, precisava descansar, meter a cabeça, noutro sítio, e então, nunca cheguei a ir a um campeonato deles. Ah, ok, ok. Mas, pronto, achas que, o que é que tu achas desta expulsão da A. É assim, como eu também já tinha dito, eu passei um bocadinho desses, pronto, desses problemas, e destes escândalos, assim, que envolviam a Federação, e outras pessoas, mas saiu, se calhar foi por alguma razão, e se calhar também é para, a Federação, perceber o que é que estaria mal, e tentar melhorar também nesse aspecto, que a UACU pensou que fosse importante, para nós continuarmos. Às vezes, darmos um passo atrás, às vezes, para perceber o que está mal, para depois podermos avançar melhor. Sim, eu acho que sim, também para termos, se calhar, outra perspectiva, que se calhar, na altura, não conseguimos perceber, e só quando nos afastamos, é que percebemos, ok, se calhar, está mesmo mal, e vamos mudar, que é para, eu acho que é a partir daí, que se fazem coisas melhores também. Muito bem. Tu estás a tirar o que mesmo, na universidade, qual é a área que estás a tirar? Estou a tirar ciências biomédicas laboratoriais, portanto, na área da saúde. Agora é um pouco de coisa, é isso que eu tinha a dizer, agora é um pouco de coisa. Ok, em português, não é? Não há gente que diz. Estamos agora com outras palavras. Portanto, é dentro da área da saúde, muito trabalho de laboratório, portanto, imagina, tirar sangue, por exemplo, os testes de Covid, também posso fazer testes de Covid, agora, Covid é o tema de sempre. Pronto, seja esse tipo de análise, mais também, podemos ir mais para a parte médico-legal, pronto, perceber o que é que levou a esta morte, se foi um crime, se não foi, pronto. Muito bem. Juninha, além de algumas que já contaste, não é? Uma história engraçada, que tu, acho que nunca mais tu vais esquecer que este esporte tenha dado. É assim, há sempre histórias engraçadas, em campeonatos, mesmo que sejam regionais ou nacionais, pronto. Nós, com o Bernardo, nós nunca levámos assim, uma equipa muito grande, normalmente era sempre, ou eu, o Salvador, e mais três ou quatro pessoas, sendo que tenho um bocadinho mais afinidade com o Salvador, porque foi uma pessoa que, pronto, também competia várias vezes, não era aquele caso de pessoas que competiam uma vez ou duas e depois, pronto, já não queriam mais. E, pronto, lembro-me de num campeonato regional, durante um combate dele, ele aleijou-se na mão, na altura nós pensámos que, sei lá, tivesse sido um mau jeito, bateu mal com o dedo, pá, andou-se ali a fazer massagens, massagens, para ver se aquilo melhorava, porque no dia a seguir era a final, ele tinha uma final a fazer, ganha a final porque é óbvio, e depois chegamos a Lisboa, ele foi, apai, isto continua-me a doer, a doer, isto com massagens não vai lá, e acabou por ir ao hospital, pá, e pelos vistos tinha o dedo partido, então, então o gajo ganha dois combates, o último por QO, com o dedo partido, pronto, é assim, agora lembro-me, lembro-me desta. É uma superação, sim senhora. Tu tiveste a possibilidade de ir jogar fora e conheceres outras culturas esportivas, como é que achas que somos vistos perante o resto do mundo? Como é que olham para nós, portugueses computadores? Para ti, eu acho que o terror da ajuda, já percebi. Eu acho que, assim, nestas competições, os europeus, os mediais, acho que ainda somos, ou éramos vistos como, pá, aqueles que ganha-se fácil, tipo, já está um combate ganho, ainda nem sequer entrava-me no ringue. Um bocadinho como a Índia, nós brincavamos muito que no campeonato do mundo, normalmente, a seleção da Índia era sempre aqueles mais fraquinhos, pronto, nós já sabíamos que ia ser um combate fácil, e pronto, antes de nos conhecerem, não é? E eu acho que, também agora, com os resultados que temos vindo a mostrar, e com todas as medalhas que já conseguimos ganhar nestes campeonatos, acho que essa mentalidade, do pessoal de fora, tem vindo a mudar, e ainda bem. Pronto, e acho que só depois de estarmos lá em cima é que eles pensam, porra, porque os portugueses são rigios, não caem. E somos, sabes, eu na entrevista com o Bernardo, ele deu-me um ponto de vista que eu para cá nunca tinha pensado, e é um facto que é real. Eu não tenho a menor dúvida que nós portugueses somos mesmo casca grossa. pode ser poucos os que lá vão, mas os que vão são mesmo bons, mas realmente o Bernardo deu-me um ponto de vista, se calhar muita gente não concorda, mas eu concordo que é, nós temos bons atletas, não temos a quantidade que poderíamos ter, havia de haver mais, isto porquê? Porque há países, se calhar, com menos população, mas mais representativos nas competições. apesar de Portugal ter um atleta em quase todas as maiores organizações do mundo, porque há atletas no glória, tem no modelo à cor, tem no ano, tem no UFC, como eu estava a dizer a ocada em um back-off que hoje vamos ter o Manel Cap, acho que é assim que se diz, já agora, pessoal, não se esqueçam que hoje o Manel Cap vai jogar no UFC, na Sport TV, portanto vamos apoiar o Manel, e só que o que eu queria dizer é que há países que têm menos população e conseguem estar lá em mais quantidade, e acho que é isso que o Manel Cap nos falta, percebes? Acho que é esse clicozinho que nos falta para sermos vistos como uma boa potência. Agora, é um facto que os que lá estão, poucos, mas bons, são bons, é uma realidade. Sim, também concordo com isso. Achas que em que pessoalmente mudou alguma coisa do antigamente para o atual, depois de passares deste amor com o kickbox, mudou alguma coisa em ti como pessoa? Fala-lhe. Eu acho que aprendi, pronto, a cada coisa das adversidades também, como já tinha dito, de às vezes desvalorizar, imagina, quando fico nervosa para um exame ou para uma prova prática, já fiz uns combates, isto não é pior que um combate, de certeza, por isso vai correr bem. Portanto, nessa parte, acho que sim. Também me aprendeu, eu sou uma pessoa que às vezes pensa muito nas coisas, como sou, sou um bocadinho perfeccionista, o Bernardo deve estar, quando vir isto deve-se rir, um bocadinho é pouco, pronto, quando gosto, quando faço uma coisa, gosto de fazer bem, pronto, quando é para assumir isto, é para vamos fazer isto bem. És como eu, és milhoquinhas. Sim, exatamente. Não te preocupes que eu traduz o teu intelecto para o básico. Ok. Eu sou boa a traduzir. Isto desde miúda. Agora lembrei-me de uma história que normalmente quando eu era mais miúda eram as minhas primas ou a minha tia que cuidava mais de mim do que a minha mãe porque estava a trabalhar. E eu lembro, as minhas primas contam-me histórias que eu tinha que vestir primeiro as maias, depois as calças, depois a camisola. Isto tinha que ter que, todos os dias, era sempre a mesma ordem. As maias, as calças, a camisola. Pronto, e se não fosse para essa ordem eu ficava chateada. Tinha que ser por aquela ordem. Pronto. E essa parte também a parte de ser perfeccionista e tal. E às vezes também a não pensar muito nas coisas. Principalmente o Salvador tem muito essa, incutiu muito esse sentido de desvalorizar um bocado, não penses tanto, não compliques, deixa só, pronto, o que tem que acontecer vai acontecer. o mais difícil já está feito, que é os dois ou três meses que tu andas a preparar, aí é que é sacrifício. É que depois ali a gente tem que abraçar a pera como um olho, porque aquilo é pera, não é mais nada, não é patinagem, não é óleo, aquilo é pera. A gente tem que ir com alegria, eu vou com o meu sorriso com o meu dente desvite aleijado, mas eu vou-me mesmo, eu ia-me mesmo. Eu ia-me alegria. Duido, ou uma referência que tu tenhas? No início, quando comecei a treinar e, pronto, a entrar mais no mundo do kickboxing, se calhar via muito a Ariana Santos, que era uma atleta da Dina, pronto, identificava muito com ela também pelo estilo de combate, por ser também uma rapariga de estatura pequena, também, eu também era uma rapariga relativamente pequena, e pronto, gostava muito a ver. Quanto é que eu meço? Quanto é que eu meço? 1,55. Está crescida. Está, estou grande. Está crescida. E pronto, via muito combates dela e, pronto, gostava muito de a ouvir falar e dizer, pronto, quando não há força, há força de vontade, também, que é lá, às vezes, o lema lá da Dina. Pronto, via há muito, por acaso. Assim, era assim a minha maior referência. depois, em termos internacionais, via também muito a Ima Barlow, que é de Inglaterra, agora também mais recentemente a Anitta, aquela francesa que também que é muçulmana, se não estou em erro. Sim, 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 já sei quem é. Pronto, agora não estou lembrando. mas se não é que estás a falar. Sim, e também nos Estados Unidos via Tiffany Van Sueste. Não estou a ver quem é. Pronto, também faz parte do Glory e já combateu com essa Anitta e tal. Pronto, assim, tenta ir mais, ter referências femininas do que masculinas, apesar de haver mais masculinas que femininas. Não, os nossos ídolos, o meu, eu costumo sempre dizer, olha, o meu é este, está aqui atrás, não sei se sabes o que é, era, ah, tu falaste isso no podcast com o Bernardo. Já mandei. Sim, já faleceu, mas se tivesse curiosidade, vai ver, ele também é um pequeno, isto não era um pitbull, isto aqui era um terrifo, isto não era da ajuda, mas era da Holanda, era um pouco bom. Jovaninha, sim? Vou fazer esta pergunta, que eu às vezes sou mal interpretado, que é, se eras de acordo com uma manifestação, mas quando eu digo uma manifestação, se era, eu digo, quando falo uma manifestação, eu gostava de ver, toda a gente que tivesse ligado a este esporte, mesmo adeptos, gostava que todos saíssem à rua, para a gente poder ver quantas pessoas é que, qual é o número da população que apoiavam este esporte. Eras de acordo com uma manifestação, nesse sentido? Sim. Se está agora com o convite, não. Obrigada. Vamos fazer-nos ouvir e reclamarmos direitos pelos resultados que a gente tem dado, porque nós com pouco fazemos muito. Reclamar direitos, ajudarem-nos mais, eras de acordo? Mas ajudarem-nos mais em termos de, o Estado, dar mais apoio, de tudo. Sim, eu acho que sim. Sim, mas acho que também... Você está ali com uma bandeira na mão? Claro. Eu vinha. Sim, eu acho que sim. Também acho que, não sei qual é o poder da Federação, ou que a Federação tem em termos de poder expor esses problemas também, mas acho que sim. Muito bem. Um sonho que tenhas realizado neste esporte, ou que queiras realizar ainda? Ser campeã do mundo, acho que foi um sonho... Eu tenho que fazer as perguntas, não é? Estão aqui. Claro. E eu vou fazer esse o teu sonho. Sim, não, mas acho que foi. Pelo menos na altura, sim. Pronto, na altura que o Bernardo propôs, pá, se calhar podemos tentar ir a um campeonato do mundo e ganhar, se calhar, pronto, nessa altura, sem dúvida que foi o meu sonho. Era ganhar, chegar lá, trabalhar para isso, claro. E pronto. Mas, assim, esse foi realizado, pronto. Que ainda tenho por realizar. Assim, não sei, se calhar voltar aos ringos, depois de quando o estudo estiver assim um bocadinho mais calmo, mas também não quero dar assim muitas certezas. Fica só no ar, não sei. Claro, isso, isso, como é que eu vá dar ajuda a procurar. Eu aconselho a ver quais me arraste. Eu vou-te obrigar. Que conselho que tu davas para jovens, mais que tu ainda, porque não és uma jovem, mas jovens que estejam a começar ou que estejam difícil no teu patamar, é um bocado difícil, não é? Porque com 5 anos já estás para aí o terror da ajuda, que já é muito difícil, mas o que conselho é que tu davas às jovens? Eu diria que isto porque também percoce muito a minha irmã dizer, tenho minha irmã mais nova, para não dizerem que não conseguem antes de tentarem. Só depois de tentarem e perceberem mesmo, olha, se calhar afinal não consigo, pronto, aí se calhar ainda perdoa-o, mas antes de não fazer, epá, experimentem, é que já estás com a mentalidade derrotado, nem começaste a fazer nada. Claro que não, já vais, aliás, antes de subir o rio já perdeste. Exato, é o que eu disse, e também disse muito na altura em que competia, dizia muito à minha mãe e ao meu pai que para combater não era só preciso estarmos bem fisicamente, que a cabeça, também conta muito e sentia mesmo isso. A cabeça pode mudar tudo. Mas é que muda tudo. O que eu sempre tive mais forte foi mesmo a minha parte mental e emocional. A minha parte mental sempre foi mais forte, olha, eu, o que tu estás a dizer, o conceito que tu estás a dar, eu acho que é o meu conceito que é o que eu digo. Como é que tu sabes esperto? Lá tiveres. Claro. Se não tiveres lá, não sabes. E eu sou daqueles que, eu gosto de saber se vou perder ou não, portanto, eu vou ter que estar lá. Eu sou daqueles que vai para a guerra. porque eu só sei se perco a guerra se a perder. Exato. Agora, e se tu estás a falar de mentalmente estarmos bem, e isso é muito importante, e é uma área que tem que ser muito trabalhada no atleta, não é só o atleta chegar no ginásio e fazer 10 assaltos, 15 assaltos, treinar 2 horas ou 3 horas, depois vem para casa e os problemas apoderam-se da cabeça e eu não funcionando da minha cabeça, o resto não funcionava. Eu tinha que mesmo entrar em zen e dizer, porque, como é que eu vou explicar, podia-me dizer assim, olha, vás com uma tecundagem que tem 10 braços, 20 pernas. Ótimo. É, pá, e alguma coisa que eu vou aprender. E a mentalidade tem que ser esta mesmo. eu não sei se dá desperto, mas eu tenho que estar lá. De uma coisa eu sei que eu vou dar muito trabalho. Exato. E eu vou dar trabalho. Então, eu tenho que ir e acho que é essa mentalidade que os jovens têm que ter e acho que é um bom conselho que tu tenhas que dar. Pronto, esta é a outra pergunta que eu tinha de falar. A gente já falámos um bocado sobre ela, que é ter um plano B para o futuro, que é o conseguir equilibrar o barco com o desporto e a vida profissional, não é? E a preparação para o futuro profissional. Acho que isso também é muito importante. Por isso é que eu te peço que tu não desistas e que também gostava que tu pudesses incentivar os mais jovens a tentar perceber, dar aquele conselho que é para quando se pararem com esse problema ser mais fácil deles resolverem. até que achas que poderias dizer a tantas novas que se encontram na tua situação. Assim, posso dizer que fácil não é fácil. Vai ser sempre difícil e vai sempre... Porque eu acho também que se chegas a uma altura na tua vida, pelo menos eu senti muito isso. Foi que, portanto, eu comecei a competir andava no décimo ano, não estou em erro. e claro que perdi perdi muitas festas, muitos convívios, perdi muitas coisas que é suposto também fazeres naquela altura. É suposto que tu também enxiste com o amigo e desce de cinemas, pronto. E senti muito que mais para o final, no final de 2019, como já estava na faculdade, senti muito essa parte a pesar-me, pelo menos, nunca me tinha pesado, mas naquela altura começou-me a pesar, comecei a medir, olha, se calhar quero aproveitar a vida de outra forma, quero poder viajar quando me apetecer, poder ir, estar a beber uma festa, ir a uma festa e se calhar também, pronto, essa parte pesou-me muito e dizer que se quisermos muito uma coisa, quem corre por gosto não canse-te, não canse-te. A minha mãe dizia-me sempre, se gostas do que fazes, também não é por não ir a uma festa ou por, pronto, não fazes qualquer coisa que tu gostes, pronto, que vais estar a perder a vida porque a vida continua. Claro, da mesma, desde que a gente saiba equilibrar as coisas, da mesma maneira que a gente faz a gestão do desporto e a vida académica, o ir a uma festa, a gente também pode fazer essa gestão. Vamos à festa, mas em vez de nos divertirmos a 100%, não é? Sim. E vamos nos divertir só a 70%, sabe? Porque quando há, a 100% já é excesso e se for, e acho que, sim, isso até faz falta, Joana. Pois, é isso. Faz falta. Eu senti muito, eu ia dizer que, porque a cabeça está ocupada com aquilo. Pois, eu senti muito isso mais no final, antes de dizer ao Bernardo que se calhar já, pronto, queria fazer uma pausa, comecei a sentir muito isso de, pronto, se calhar não conseguia gerir muito bem as coisas, se calhar estava a ser, pronto, aquela tal coisa do perfeccionismo, às vezes querer ser 100% sempre a tudo, os 100% tem que ser sempre 100%, igual pode ser os 70% ou os 50%, e pronto, senti-me dificuldade dessa parte, pronto, do equilíbrio. Sim, e também, foi um bocadinho por isso que eu também me quis afastar um bocadinho, dizer, pronto, se calhar tenho que descansar um bocadinho, meter as ideias, esquecer um bocadinho os combates, todos os problemas que estavam a ocorrer e, pronto, focar-me na faculdade. Eu acho que é bastante compreensível, até porque tu és nova e, pronto, eu acho que, e que tens que ter o teu espaço, o teu tempo e decidires bem o que é que tu queres para a tua vida, a minha parte é obrigada para um vestido e acredita que não sou, sou eu. Não que te quero dar pressão, não que te quero deixar a pensar nisso, mas quero que saibas que as pessoas gostam da Joana. O feedback que eu tenho tido é que as pessoas gostam da Joana. Qualquer conversa que eu falo de atletas, se há nome que aparece logo é a Joaninha, a Joanix. O nome que aparece logo. Eu não quero dar esta pressão, longe de mim, porque eu acho muito bem que tu penses no teu futuro, Joana, mas que, mesmo com o pouco de tempo que tu tens nisto, és uma pessoa muito querida neste esporte e as pessoas gostam de tudo. As pessoas acreditam em tudo. Eu não te quero dar, eu não te quero dar, eu estou-te a dar uma pressão que eu não queria. É verdade, eu estou-te a dar uma pressão que eu não queria. Estou-te se calhar a pôr aí uma pena. Mas, eu quero que saibas, seja qual for o resultado final, que tu deixaste a tua marca, que as tuas, as Joanix, é a Joanix. É a realidade. Obrigada. Diz-me uma coisa, as pessoas que este desporto te fez conhecer, levam os amigos para a vida? Claro, sem dúvida. Principalmente, pronto, os que nos são mais próximos são realmente o Bernardo e o Salvador, porque estavam comigo todos os dias, treinávamos praticamente todos os dias juntos. Mas, sim, também, as galas, era sempre motivo para ver pessoas que, se calhar, foram comigo ao Mundial, foram comigo ao Europeu, apoiar também nos combates que elas tenham tido nessa noite, ou não. e é sempre motivo para estar ali, passar um bom bocado, pronto. E sabe, é, esses bocadinhos? Sabe, sim. Tenho muitas saudades destes bocadinhos. Claro. Olha, eu tenho, sabes como é que eu tenho me desforrado e conseguido arranjar esses bocadinhos? Não. Aqui, aqui. Ok, sim, aqui. Eu tenho BKB, acredita, porque tu não tens noção, eu conheço o Bernardo quase há 30 anos. Pois. Há mais tempo do que eu estou nascendo. Sim, quase há 30 anos. E então, eu, eu aqui junto com o Tiro-Mato das Coelhos, porque estou a fazer uma coisa que gosto e acredito, eu já tive aqui entrevistas que me emociono mesmo pelas saudades que eu sinto das pessoas, porque a vida traz-nos rotinas diferentes e a gente passa, pode passar o tempo de passar, mas a gente quando vê aquelas pessoas há sempre aquele respeito e aquele carinho. Sempre. Eu vou-te dizer, eu já tive aqui a Dina, também a conheço há uma porrada de anos e eu tenho um carinho tão grande pela Dina e sinto que a Dina tem esse carinho comigo. Eu vou-te dizer outra pessoa que eu ainda não tive o prazer de ir cá, mas eu tenho a certeza que um dia vou-te ir cá, não sei se tu já já ouvi-te falar com certeza do Peninha. Sim. Do Alberto Costa. Já ouvi. E eu vivo em Guimarães. Eu vejo o Peninha se calhar de três anos ou quatro ou quatro anos quando há uma dala, é pá, mas é sempre uma pessoa, são pessoas que eu fiquei no coração, ficaram no coração. José Reis, Raul Lemos, Miguel Marques, o Alberto Costa, são pessoas que, a Dina, que eu já referencei, e tantos outros, se calhar eu estou a esquecer aqui de muitos nomes e isto aqui é tão bom, tão bom, tão bom e sabe tão bem que a gente quando vê as pessoas nas dala, trocar aquela ideia e ver como é que as pessoas estão, é verdade, eu também sinto falta nisto, só que eu arranjei de maneira de aparecer o gráfico aqui, no PDKB. Sim, é verdade. Leoninha, vou-te fazer uma última pergunta, espero que me ajudes, não quero o Salvador, porque já tenho, o nome que achas que eu devo entrevistar aqui? Não sei, o que é que tens aí, mas... Vou-te mostrar, eu já posso mostrar isto, olha, para caso não tenho muitos, olha, tenho estes, os que estão a ver, os que estão a ver são os que eu já entrevistei, tenho estes todos, mais estes todos, Ok. Nesta altura, a lista vai com 72 pessoas. Vamos lá ver se eu consigo dizer pessoas que eu não tenho as aí. Então, se calhar o Miguel temporário, já tens aí também. Miguel? O temporário. Não. Não tens? Não, nem, nem, deve ser da nova geração. Sim, é da minha idade, praticamente, sim. Temporário. Sim, também foi campeonatos do mundo e os europeus, e agora está a fazer a passagem para profissional também, portanto. Muito bem, vou até pedir um favor, tens o contato no Facebook? Sim, posso mandar, pois. Exatamente, é esse trabalho, inclusive, com os convidados me vão poupando e ajuda-me a conhecer porque eu aqui já 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 tenho ouvido fazer trabalhos de casa há mais tempo porque eu já tinha ouvido falar aqui, já tinha ido de combate, foi mais fácil agora, mas, cada vez, quando aparecem estes jovens como homilial temporário, já é uma coisa que me vão entreter a pesquisar, a procurar, a saber, porque a mim interessa conhecer quem vai continuar o trabalho que a gente carcaça, deixámos por fazer, quem vai continuar. E pronto, Juninha, olha, foi um imenso prazer ter cá, és uma simpática, gostei muito de conhecer a porta ajuda, mais uma vez vou-te dizer foca-te, concentra-te, segue-te o teu caminho, mas não feche já a porta por completo, deixa a porta assim encostada, entre e aberta, só para espreitar um bocadinho, porque há muita gente aqui que tem, que quer a Joaninha, não te quero dar, eu não te quero dar a opção, mas eu tenho toda a dala mas há muita gente aqui, há muita gente aqui, portanto, deixa a porta ali encostada, porque de um momento para o outro eu acho que tu tens capacidades para ainda dar muito, mas muito, mas muito mais, mas fazes muito bem em tirar o teu tempo e o teu espaço. Joaninha, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer e olha, és uma simpática e que vai nos falando, está bem, Joaninha? Obrigada, e eu que me recebeste também. Não deixo para mim, é que é um prazer mesmo. Muito obrigado, Joana. Obrigada. E é assim pessoal, mais uma entrevista do TVKB, hoje com a Joaninha Alves, que é uma simpática, não lhe partam a casca, porque quando lhe partam a casca, a joaninha é um de cor, mas pronto. Pessoal, muito obrigado, pessoal, que têm estado a ajudar o projeto, não esqueçam, subscrevam o canal, partilhem o máximo que puderem, para que este projeto possa crescer o máximo possível, e para que possa servir de exemplo para jovens como a Joana e como muitos mais que existem em Portugal que queiram sonhar como nós pudermos sonhar. Pessoal, ganhe da base e partilhem, não esqueçam, e quarta-feira cá estamos outra vez, pessoal, ganhe da base. Tchau. Tchau.